Música Eu me chamo José Bechara, sou artista plástico, nasci, vivo e trabalho no Rio de Janeiro. Essa exposição que eu trago para o Passo Imperial chama-se Jaguares. Ela é uma exposição que reúne diferentes materiais dos quais costumeiramente me utilizo. Embora o conjunto trate de questões que ainda são, eu diria, de um ponto de vista simbólico, as mesmas. Sobre o tempo, espaço, a permanência das coisas, a fragilidade dos indivíduos, a dificuldade de emergir. Eu me interesso pela geometria que hesita, que é frágil, que se esforça para se manter tal como a vemos. Assim como nós, que temos que fazer um esforço danado, pelo menos assim como eu vejo os indivíduos. A vida é maravilhosa, mas viver exige esforço, muito, né? E essas são coisas que sempre acompanham, sempre me perturbam. São preciosas e ao mesmo tempo muito temidas por mim. A vida é maravilhosa, mas viver exige esforço, muito, né? A vida é maravilhosa, mas viver exige esforço, muito, né?